Ninguém acorda Já fazendo aquilo Então é isso que a gente brinca O que você fazia? Eu fazia design interiores E o legal é você trazer essa informação junto E eu pergunto pra vocês Esse design interiores trouxe pra vocês uma visão dentro da fotografia? Com certeza Eu vejo assim Eu particularmente sou muito detalhista Então assim A questão de criar um ambiente Uma sala O interior de uma casa São realmente uma soma de detalhes Um parênteses perfeccionista Não, não chega a isso Quase E o legal assim do design interiores É que quando você cria algo É vigiliano também? Não, não, não Eu sou teimoso mesmo É verdade, é verdade E aí essa questão do design De criar algo ali E depois ver já construído Finalizado Sabe aquela questão de realização? Uau Eu idealizei isso Projetei isso Agora está aqui concluído Quando a gente migrou aí pra fotografia Praticamente a mesma coisa Detalhes pra criar um roteiro De um ensaio pré-casamento E agora está ali No projeto literalmente A gente sai pro dia do ensaio Fotografa e depois vê o resultado final Já editado, tratado Praticamente a mesma situação Ali o filhinho E agora já parido Tipo isso Tipo isso dá um prazer Gostei Muito Muito legal Eu acho que isso é uma coisa no audiovisual Que pra mim não se paga Essa questão de você Receber um Contato com o cliente Eu quero fazer um ensaio fotográfico Pra você chegar e conversar com ele Entrar na ideia dele Entrar na emoção do cliente Sentir o que é E ver esse material pronto no final Nossa Eu acho que isso é impagável E melhor ainda quando a gente colhe Tipo o feedback do cliente Nossa ficou melhor do que eu idealizei Nossa isso é muito realização E esse ponto, Carlos, foi muito interessante pra nós Porque quando nós fomos realmente ali Entrar de vez na fotografia Até então por um bom período a gente levou em paralelo Os nossos trabalhos anteriores Em paralelo com a fotografia Por um ano, dois anos praticamente E aí depois do casamento ali De fato a gente abandonou as antigas profissões E mergulhamos na fotografia E a parte interessante é que a gente idealizou desde o início A gente quer realmente criar algo diferente dos demais Não pra ser melhor ou não É porque a gente realmente cria algo diferente E a nossa metodologia de trabalho Em criar roteiros literalmente no papel Com ideias diferentes Faz realmente o nosso coração pulsar um pouquinho mais forte Por quê? Não fica aquela questão assim de Ctrl-C, copia Ctrl-V, cola Um ensaio igual ao outro Cada casal que chega até nós ali Tem uma história única Tem uma essência Tem todo um antes Até aquele momento dos preparativos do casamento Então a gente mergulha na história do casal Como vocês se encontraram Como foi a caminhada de vocês até aqui Até este momento em que estão planejando o casamento E a gente resgata a história do casal E coloca ali o que a gente chama Identidade pessoal no ensaio Isso é muito interessante Porque cada ensaio fotográfico Ou casamento que a gente vai realizar É diferente E o fato de ser diferente Faz o nosso coração pulsar um pouquinho mais forte Até interessante, né? Que no início, os primeiros casamentos que nós fotografamos A gente estava assim com aquele frio na barriga Mão suando E de início, Carlos A gente pensava assim É por falta de experiência que a gente está com esse frio na barriga E hoje, já se passaram mais sete anos E todo casamento que a gente vai fotografar O mesmo friozinho na barriga ia mão suando E a gente percebe Que não é por questão de experiência ou não É porque é uma situação nova É uma história ímpar É a primeira vez que nós vamos viver aquele momento E isso, para nós, realmente é o que faz A chama ficar sempre acesa Uma história nova a ser registrada Isso é muito lindo E isso é muito lindo